O recadastramento dos beneficiários do Bolsa Família é realizado de dois em dois anos. O programa de transferência direta de renda beneficia famílias que se encontram em situação de pobreza e extrema pobreza e atende a mais de 13 milhões de famílias em todo o Brasil desde outubro de 2003. Este recadastramento já está sendo realizado aqui no Terminal Urbano de Ônibus até o dia 13 de dezembro, mas é melhor não deixar para a última hora, pois o atendimento leva em média cerca de 30 minutos e existe um limite de 30 pessoas por dia que podem ser atendidas. Na verdade o recadastramento é feito todo ano. O critério é que de dois em dois anos eles tenham que manter atualizado, por causa das escolas, que muda de ano, endereço e renda per capita da família. Então esse é o motivo do recadastramento. Para nós em Paranaguá adotamos o critério até final desse mês, de dezembro. Por quê? Porque assim, tem as pessoas que moram em locais de difícil acesso, tipo a Alexandra, a Ilhas, a Cutinga, que tem uma equipe também lá de pessoas que eles têm muita dificuldade de vir até nós. Então a gente prorroga do dia 1º ao dia 13 de dezembro para essas famílias em especiais. Mas assim, no geral nós estamos fazendo agendamento até final desse mês agora. Segundo a coordenadora do Bolsa Família, os agentes sociais fazem periodicamente visitas às pessoas cadastradas para acompanhar a veracidade das informações que são passadas durante o cadastro. Com certeza. Nos CRAs, nós temos os CRAs que atendem pelos assistentes sociais, que as situações assim que sejam mais gritantes, tanto por denúncia como no próprio sistema. Quando eles vão dar as declarações, se as chaves inverídicas, então elas fazem, geralmente são feitas as visitas. Para aqueles que estiverem interessados em fazer novos cadastros, devem se dirigir à sala da Secretaria de Assistência Social, que fica no Terminal Urbano de Ônibus. Vai das 8h às 11h, no período da manhã, e à tarde das 13h às 18h. As mães que recebem o Bolsa Família acham importante a ajuda que o programa oferece, para dar um pouco mais de conforto aos seus filhos. Isso, a renda ajuda bastante. Já pensei em deixar eles na creche, mas a mãe cuidando, né? É difícil da mãe que eu cuido, antes que nasceram. Ah, ajuda bastante, né? Que é bom. Que daí eu compro as coisinhas para os meus pequenos, né? E coisinha para mim também em casa.